Tua doce voz Desejo ouvir E a minha alma Anseia por Ti O meu coração Aperto está Querendo sentir O Teu amor Ó Senhor Tua doce voz Desejo ouvir E a minha alma Anseia por Ti O meu coração Aperto está Querendo sentir O Teu amor Ó Senhor Te amarei Te bendirei Te exaltarei Contando o que há em mim Pra todos sempre Amém Tua doce voz Desejo ouvir Desejo ouvir E a minha alma Anseia por Ti O meu coração Aperto está Querendo sentir Querendo sentir O Teu amor Ó Senhor Ó Senhor Te amarei Te bendirei Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Com tudo que há em mim Pra todos sempre Amém Te amarei Te bendirei Te exaltarei Com tudo que há em mim Pra todos sempre, amém Te amarei Te bendirei Te exaltarei Com tudo que há em mim Pra todos sempre, amém Com tudo que há em mim Pra todos sempre, amém Grazie a Deus